Aí para falar um pouco mais de conjuntura e de Brasil, eu trouxe esse dado aqui, é o dado da Conab, o dado oficial último que eles soltaram, a projeção deles de produção de grãos, eles estão bem otimistas, a gente está até falando um pouco antes da reunião que talvez ainda tem um pouco mais de informação para se confirmar nessas projeções, mas nas projeções deles, eles têm crescimento em torno de 14,5% da produção de grãos, para a soja 21% e milho 9%, de novo, sem querer entrar no mérito das projeções, mas usando mais o dado como sendo uma referência de um órgão oficial fazendo essas projeções, seria um resultado bom nesse ciclo de produção. Com isso, na hora que a gente entra para os nossos modelos, a gente teria um PIB agrícola para 2023 crescendo em torno de 9%, aqui eu até fiz uma curva aqui relacionando com a parte de caminhões, porque na semana passada a gente fez uma reunião com uma empresa ligada ao setor, na parte de veículos pesados, então se a gente tiver um crescimento agrícola nessa magnitude, a gente vê que a correlação é alta, obviamente não é perfeita, mas tem uma correlação, a gente deveria ter algum aumento também de produção na parte de caminhões olhando para 2023, mas acho que aqui o ponto importante para a nossa discussão é essa expectativa de um crescimento em torno de 9% do PIB agrícola vindo de um ano, que a gente praticamente vai ter um crescimento baixo, a gente vai ter um crescimento, o PIB em 12 meses chegou ali na metade do ano, em torno de uma queda de 5,5%, ele provavelmente termina o ano mais próximo de uma queda em torno de 1, 2%, mas ele consegue ter uma recuperação grande ao longo do ano que vem. Então, vamos lá, vamos lá.